Olá amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa. Eu queria sempre agradecer você do fundo do coração que tira um tempinho para curtir, compartilhar e comentar o canal de boa. A você do Diário Popular IPTV, se inscreva lá no Diário, dá aquele abraço. Olha, a gente esteve aí fazendo uma viagem, um tour por Belém do Pará, regiões, e foi legal a gente conhecer outras culturas e também divulgar aqui a cidade, a gastronomia, a cultura dela, como é que funciona. Foi legal e você vai curtir comigo. Aí turma, essa é a cidade linda de Belém do Pará, daqui, desse mirante, desse farol aqui no parque, o Mangão das Garças, em Belém. A gente teve a oportunidade de subir aqui, cerca de 50 metros, para instir essa beleza que é a cidade de Belém do Pará, onde tem fortes pontos turísticos, como falei agora há pouco. E aqui a gente tem, pedi aqui, para ir mostrar a linda cidade de Belém do Pará, onde tem um povo acolhedor, tem aí uma gastronomia forte, belíssima, como também pontos turísticos, né, os melhores do Brasil, uma cidade onde a sua cultura também, muito, né, fica, e é que o Brasil todo e o mundo sempre venha a Belém do Pará. Recomenda ao canal de Boa. Olá amigos, estamos aqui em Oiteiro, né, que é distrito de Cicoracim, em Belém do Pará. Olha aí, olha lá, vista linda, né, olha aí, Rian. Vista linda aí, muito lindo, muito bacana. E aqui, direto do canal de Boa, a gente veio conhecer, curtir, essas belas praias de água doce, aqui em Belém do Pará. E Rian vai dar um panorama, daqui da praia, e mostra que tem muita gente, mesmo, né, é, com período de chuva. Bem, gente, a gente está aqui no Veropeso, né, Veropeso, a gente está com as trocas aqui em Belém do Pará, onde também, é, encontramos aqui, no Veropeso, uma culinária, né, documentada também, com o Guatapá, o Guatapá, o Guatapá, o Guatapá, a Maniçoba, experimentou, e o tradicional açaí, é, com a família, você sabe, no Belém do Pará, tem uma grande cidade, aqui no Brasil do Norte, e onde tem uma cultura também, fenomenal, rica, tradicional, culinária, que é uma das grandes cidades lindas, né, com o metrômetro também, tem uma música tradicional, uma música, é, que realmente ativa nos corações com grandes artistas, não é mesmo? Bem, gente, isso foi só um pouquinho aí da cidade de Belém do Pará, aí, em Coraci, como em Oteu, né, região de Belém do Pará, tem muita coisa bonita, muito bacana, eu convido a você aí, curtir Belém do Pará, aqui no canal de Boa Turismo. Com tudo, eu me despeço, pedi seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal de Boa, hein, forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri